O Parlamento catarinense concedeu moção de aplausos ao Instituto Maratona Cultural, que atualmente é um dos maiores projetos culturais do país, movimentando a cadeia produtiva da arte e da cultura e oportunizando que os cidadãos vivenciem a cidade de outras perspectivas. O deputado Marquito, do PSOL, proponente da moção, destacou a importância de reconhecer as atividades culturais já realizadas pela Maratona Cultural e também como forma de incentivar outros projetos em Santa Catarina. O Instituto Maratona Cultural é muito reconhecido em Florianópolis pelas edições da Maratona Cultural aqui. A última foi um exemplo, mais de 150 mil pessoas que circularam durante quatro dias, que foi um evento com custo de um milhão de reais, que retornou para a cidade e para a região mais de cinco milhões de reais e que fica como mensagem para todo o Estado de Santa Catarina. Que a gente tenha instituições como esta também no nosso Estado com capacidade de movimentar o setor cultural nas diferentes regiões do Estado. Paula Borges Lins, presidente do Instituto Maratona Cultural, apontou a importância do reconhecimento como forma de institucionalizar as parcerias e ampliar as leis de incentivo à cultura. As leis de incentivo são importantíssimas para que a gente viabilize financeiramente. E as leis, elas passam pelas instituições, a lei municipal e o PIC, é o nosso principal financiador, que é a gente ter a carta de captação e ir para a iniciativa privada. Isso só acontece porque ela é aprovada aqui na casa. Obrigada. 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 Obrigada.